Acuado e percebendo que a vítima poderia desmaiar devido ao sol quente, o criminoso entrou em uma das viaturas da polícia militar que fazia o isolamento da área. A dona de casa foi feita refém enquanto a dupla de assaltantes fugia da polícia após roubar um cyber no bairro do Distrito Industrial. As negociações foram feitas pela Major Silvana, comandante da área do Distrito Industrial. Momentos de tensão. Ei, Wellington, não é a imprensa que você queria? A imprensa já chegou. A gente não está aqui, cara. Está aqui, ó. Deixa eu buscar ela. Olha aqui a imprensa, olha aqui. Todo número do Diário do Pará, lá da RBA. O criminoso fez as exigências de sempre. Colete à prova de balas, presença da imprensa e de familiares. Mas, além disso, debochou por diversas vezes da ação da polícia. Ria e parecia bastante à vontade com a situação. Até uma latinha de refrigerante foi entregue pelo marido da vítima, a pedido do criminoso. A atitude do assaltante revoltou os moradores da área. Ele fez a polícia de palhaço. Estava brincando com o carro da polícia, chapéu, o raio da polícia e nada foi feito. Pelo amor de Deus, que mundo é, que país é que a gente vive. Só aqui mesmo no Brasil que acontece isso. Os irmãos do bandido foram ao local para ajudar na rendição de Valdinei. Mesmo assim, ele não parecia confiar. Apontou a arma para os jornalistas e já aparentava estar bastante nervoso. Foram quase duas horas de negociação até que Valdinei aceitasse se entregar. No momento em que a refém foi liberada, o marido dela conseguiu furar o bloqueio da polícia e acertou a cabeça do criminoso com o capacete. Bastante nervosa, a dona de casa foi socorrida por moradores. Graças a Deus e o apoio de todos os policiais e a família dele acabou tudo sem alteração. Sempre abobinei um negócio desse e de repente me encontrar na situação dessa. A gente perde todo o direito que ele tem e que a gente também não tem mais nada. A dupla foi retirada rapidamente do local e levada para a delegacia de Ananindeua. Eles foram identificados como Yuri Pereira de Oliveira, de 23 anos, e Valdinei Machado Cardoso, de 21. Yuri já tem quatro passagens pela polícia por crimes como roubo, tráfico de drogas e furto. Vocês levaram o que do site? Não era muita coisa, não. Mas aí quando foi que vocês perceberam que tinham perdido? Depois que ele me atropelou com o carro dele, aquele safado lá. Já Valdinei tem apenas uma passagem por roubo. Ele não quis falar sobre a atitude debochada que teve durante a ação da polícia. Só me defendi. Você estava com medo, era isso? Com certeza. Você estava com medo de quê? Da polícia me matar lá na rua. Mas tranquila, a vítima falou sobre os momentos de terror que viveu nas mãos do bandido. A polícia estava demorando muito, porque se a polícia não chegasse, ele ia estourar meus miolos. Eles serão autuados na forma da lei, a lei prevê tudo isso, e de forma que o que é mais importante é que a reféns está com saúde, embora abalada, mas com saúde, prevalecer o bom senso. A equipe fez um trabalho bom de isolamento de local, de negociação, e todos ganharam com isso. Legenda Adriana Zanotto